O que é o mundo do mundo internacional? O que está no mundo é familiar? É como voltar para a casa? E o que é o barco? A luta é uma forma de comunicação. O que é o significado mais profundo que minhas palavras? A luta é uma forma de comunicação.